Olá, um bom dia para você que está aí no Spotify nos escutando. Nós voltamos 2020, ano novo, vida nova, rodada novo. E a gente está sem a Gabriela, porque afinal de contas ela está correndo a meia maratona dela nessa semana. E aí, né gente, vai ser o Bruno mesmo e eu estou aqui só para não deixar ele no vácuo e ficar respondendo perguntas aleatórias. Porque vai chegar uma hora, Carol, que eu vou falar e eu preciso que alguém me responda. Tá bom, eu sou essa pessoa, Bruno, você sabe. Você sabe que eu não vou conseguir ficar sozinho falando... Não, 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 você nunca está sozinho, Bruno. Aconteceram muitas coisas nesse tempo que a gente ficou fora. Estamos num cenário novo, inclusive, para você que está aí na sua casinha nos assistindo. Gabriela está em Orlando. Está muito melhor que a gente neste momento. Ela está provavelmente agora neste momento conhecendo o Mickey e tentando apresentar para a Manuela. Enquanto a Manuela fica desesperada olhando em choque para um boneco que ela nunca viu na vida dela do tamanho de um ser humano. Meu, o melhor momento da minha vida foi a cara da Manuela. Mas nem uma criança gosta aquilo ali. Não, gente, tem criança que gosta porque já estava introduzida aos bonecos da Disney, né? Ela não conhece, ela não assiste desenho, né? Não, a cara dela, para mim não é nem a cara do choro. A cara do choro, beleza. Mas aquela que ela está olhando assim, a Lini, assim, ó. Que porra é essa, mãe? É muito ela, né? Porque está todo mundo feliz aqui. É. Esse rolê está errado. Gabrielinha, né? Gabrielinha. Eu falo que é Gabrielinha. 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 Só que também eu vim dar uma notícia para vocês. Para quem já nos acompanha no Instagram. Se você não nos acompanha no Instagram, você está sendo um saco de vacilo. Então, ó. Segue aqui na rede social de todo mundo. Segue a minha, da Gabi, da Carol, do Chua. Que o Chua está rolando muitos memes legais. Você gosta, você quer dar risada, você quer fazer humor, você quer zoar seu coleguinha do basquete. Está aqui, ó. No Chua. Você está perdendo este momento maravilhoso. Você quer ficar vendo eu falando do Golden State feliz ou triste? Segue aqui, o meu. Você quer ver a Manuela? Segue a Gabi. Você quer ver a Carol falando sobre censura? Segue a Carol. 2020, Bruno, está como? 2020 está pegando fogo. Eu vou falar sobre várias coisas no meu Instagram. Porque ele está lá, né? Pô, é sério. Vai no Instagram da Carol que está demais. E aí eu vou até pedir temas para as pessoas. Vai, vai no Instagram. Se você quer polêmica, você vai no Instagram da Carol. Este vai ser, talvez, o único rodada deste mês até o momento. Talvez vai ter um semana que vem. Não vamos dar certeza para vocês. Por quê? Porque quarta-feira eu estou indo para o Orlando também para jogar o Super Clássico do Desimpedidos. Sim, é futebol. Sim, eu fui convocado. Sim, vai ser muito foda. Acompanha. Eu vou trazer vídeo para vocês também depois. Tudo que aconteceu lá vai ser muito da hora. Então, fica ligado. Então, não... Mano, segue o nosso Instagram porque vai estar tudo lá. Fechado? Vamos começar, Carolina! NBA! Coisa maravilhosa! Muita coisa aconteceu nessa NBA. A gente não vai citar coisas antigas, tipo os Jogos de Natal, tipo o Golden State ganhando o Houston, tipo o Lakers e Clippers que deu Clippers. A gente não vai ficar citando essas coisas. Nós vamos pegar aí as coisas que aconteceram agora, que nem a gente sempre faz o Rodada. Fechado? Tá eu e meu amigo Darth Vader aqui, eu e Darth Vesgo, e a gente vai começar falando do quê? Vamos começar falando de Filadélfia e Boston! Filadélfia e Boston se encontraram de novo e olha o que aconteceu, Carolina! Filadélfia teve a sua terceira vitória seguida em cima do Boston nessa temporada. Eles se encontraram, sabe quantas vezes? Quantas? Três. Ixi! E sabe quantas vitórias teve o Filadélfia? Ah! Três! Embiid não estava jogando, para quem não sabe, o Embiid se machucou na partida anterior e foi feio, nossa, para quem não gosta de ver essas cenas, não assista porque foi muito feio. Ele deu o dedinho dele aqui e ficou viradinho para o lado, ele vai provavelmente passar por uma cirurgia na mão, vai ficar duas semaninhas fora. Mas o que é mais legal é que tem um jogador que quando ele estava em Boston, o Filadélfia não conseguia vencer. E quando ele estava em Filadélfia, o Boston não conseguia vencer. O nome desse cara se chama Al Horford. Que loucura esse cara! Que loucura! 17 pontos, 8 rebotes, 6 assistências, o time do Filadélfia está muito bom. Então, provavelmente eu vou falar no final aqui sobre a classificação, mas podemos dizer que Milwaukee Bucks praticamente vai ser o primeiro colocado da Conferência Leste. Eu acredito que vai ser bem difícil tirar essa posição dele. E Filadélfia e Boston ali estão brigando o mando de jogo, né? Porque para eles é importante isso. Principalmente quando eu tiver que enfrentar algum adversário difícil. Próximo jogo! Denver e Dallas! Dallas, o duelo dos europeus, Eslovênia contra a Sérvia, Jokic contra Donch. Que jogo! Se você assistiu esse jogo, você ficou muito feliz porque foi um puta jogo. O Dallas comandou o jogo até o terceiro, quarto e de repente Jokic apareceu. Começou a acertar todas as boas e o Donch acertando de um lado. O Donch mandava de 3 e o Jokic mandava de 3. O Dallas mandava de 3 e o Jokic mandava de 3. O jogo ficou muito bonito no final. Jokic com 33 pontos e o game winner. Ele fez o game winner, o Donch terminou com 27 pontos. Ficou um rebotinho de fazer o triplo-duplo e no final o Dallas deu uma vacilada. No finalzinho podia ter arriscado, a bola podia ter arriscado. Não arriscou, perdeu. Denver ali continua na cola do Lakers. E o Dallas está ali brigando para ficar ali na meiuca. E se classificar, talvez ficar ali entre os quatro primeiros. Para pelo menos na primeira rodada dos playoffs ter o mando de jogo. Atlanta e Houston! Não quero falar muita coisa desse jogo. Houston ganhou em cima da Atlanta. Mas aconteceu um recorde histórico nesse jogo. Tiveram dois triplos-duplos com mais de 40 pontos, Carolina. Isso nunca aconteceu na história da NBA. No mesmo jogo, dois jogadores fizeram triplos-duplos com mais de 40 pontos. Harding com 41 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Trae Young com 42 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. Trae Young, esse menino é bom. Ele já mostrou na temporada passada que ele é melhor. É lógico que ele estava competindo com o Donch, que eu, na minha opinião e na opinião da maioria das pessoas do show, acho que todos. Ele é melhor que o Trae Young. Mas o Trae Young é um excelente jogador. Você está na Atlanta Hawks, que não é um time muito bom, não tem um elenco forte. Pode ajudar ele como o elenco do Dallas, auxilia bastante o Donch. Eu quero ver alguém aqui dentro desse canal falar que o Trae Young é melhor que o Donch. Eu estou aguardando. Você está aguardando esse momento? Não vai ter, né? Porque a gente é muito coeso nesse assunto. Eu quero falar, na verdade, de treta, cara. Mas eu vou deixar a treta para o final. Tá bom. Que a gente gosta... É a nossa thumb, né? É a nossa thumb. Está na nossa cara lá. Tão saudade, hein? Com essas thumbs aí. Thumb de treta, briga, discórdia. Oklahoma e Houston. Westbrook voltou à sua casa. Mas depois de ficar 11 anos jogando no Thunder, ele joga pela primeira vez na sua antiga casa. E aí eu falei assim, será que a torcida vai vai a ele? Você achou que a torcida ia vai a ele? Não. Eu achei. Eu achei que a torcida ia vai a porque ele falou, porra, abandonou a gente. Você era o último que ficou aqui porque foi embora o Kevin Durant. Primeiro foi o Harding. Ibaka, Kevin Durant. Foi embora todo mundo. Eu falei assim, agora que ficou só você? A gente vai vai reagir. Você era para ficar até o final. Então a gente vai vai a você. Mas não foi isso que aconteceu. Ele chegou, a galera bateu palma, ficou feliz. Ele se sentiu feliz em casa. Ele foi o sextinho da partida. Só que não adiantou de bosta nenhuma porque quem mandou nesse jogo foi o Chris Paul, que jogou muito. Ganharam a partida, Oklahoma destruiu o Houston. Teve até um lance bom bonito no finalzinho, que agora tá vendo como um. Trey Young, Chris Paul, estão achando que o jogo é fácil isso. Na NBA tem umas coisas que eu tô achando que os caras inventam, que de repente fica muito fácil de acontecer. Por exemplo, triplo-duplo. Triplo-duplo parece que é muito fácil de fazer. Não, duplo-duplo não existe mais. Nem conta. Não, nem conta. Duplo-duplo nem conta. Nem conta. Nem se apresenta com um duplo-duplo. Triplo-duplo parece que é tipo... Ah, hoje eu não vou comer arroz com feijão. Hoje eu vou querer uma massa. É tipo isso. É verdade. Agora tá começando a virar modinha de querer meter bola no meio das pernas. Tri Young começou a fazer isso agora. Não é o Tri Young que começou, gente. Calma. Aí você vai começar a falar assim... Ai, Bruno! O Tri Young não é a primeira. Em 1935 surgiu tal jogador. Calma, mas o Tri Young essa temporada ele tá fazendo isso bastante. Então por isso que eu estou citando o Tri Young. E aí o Chris Paul também ontem mandou a bola no meio da canetinha ali. Falei, caramba. Tá muito fácil fazer isso. E é só NBA. Ô, você que... Vamos lá. Vamos bater um papo. Aqui, ó. Chuá. É... Chuazeiros. Você mora em Orlando aí? Tem Chuazeiros que... Deve ter. Chuazeiro. Tem Chuazeiro que mora na Flórida. Já falou isso pra gente. Você mora em Orlando aí? Ajuda nós aí. Fala aí com algum... Conhece alguém aí que... Paul Rajan? A gente quer assistir o jogo da NBA, cara. A gente quer estar lá no meio da quadra. A gente quer trazer conteúdo pra vocês. E não estão ajudando a gente. Não estão. Não estão ajudando a gente. Não estão ajudando a gente. A gente... Ó. Eu vou lá. Eu vou ficar lá pra ver Orlando. Vou trazer esse conteúdo pra vocês. Orlando e Oklahoma. Orlando e Boston. E Orlando e Clippers. E não estão ajudando eu estar nesses jogos. Preciso de uma ajuda aí. Entendeu? Então me ajuda. Me ajuda a te ajudar. Olha só, Carolina. Quem diria no primeiro vídeo de 2020. Eu vou falar de Portland e Toronto. Eu estou cagando para o jogo. Eu só quero falar de um cara. Chamado Carmelo Anthony. Que jogador maravilhoso. Que jogador sensacional. Nunca critiquei. Pra mim é o... Hall of Fame. Se você vê alguém falando mal dele. Você vai lá e briga com essa pessoa. Olha, eu vou te falar que... Desde a primeira vez que eu vi o Carmelo. Eu falei... Putz, esse cara aí... É o melhor de todos. É o melhor de todos. Que é Lebron James. Quem é Kevin Durant? Quem é Michael Jordan perto de Carmelo ainda? Carme Sias. Você é o melhor de todos. Game winner nessa partida. 28 pontos. Acho que foi a melhor pontuação dele nessa temporada. Jogando muito. Não vou nem falar do jogo que ele teve contra o Minnesota. Que ele foi um lixo. Porque esse jogo ele destruiu. E ele é um excelente jogador. Então, Carmelo. Nossa. Agora eu vou bater um papo sem ser na zoeira aqui. As pessoas depois chegam ao Fambi. Eu sei porque vocês ficam zoando o Carmelo. O Carmelo é um puta jogador. O Carmelo tem muita história. O Carmelo é o maior medalhista olímpico. Entrega. O Carmelo. Ele é bom. Ele é um puta jogador. Só que ele não sabe ser esse cara. Ponto. A gente sabe da história dele. A gente sabe tudo que ele fez em Denver. A gente sabe tudo que ele fez no New York e tal. Mas cadê? Cadê o anel dele? Achei o anel dele. Achou? Não achou. Então pronto. Acha a final dele da NBA. Miami e Indiana Pacers. Miami passou o caminhão em cima do Pacers. Mas não é isso que nós viemos falar. Nós viemos trazer um conteúdo diferenciado pra você. Por quê? Porque esse é o rodado da NBA. O rodado da NBA não está preocupado em trazer basquete pra você. Está preocupado em trazer treta. Porque é isso que é a nossa função aqui. Jimmy Butler versus TJ Warren. Jimmy Butler pegou a bolinha. Foi bater pra dentro. TJ Warren puxou ele. E é muito louco. Ele já arma pra dar moqueta já no TJ Warren. Mas sabe o que ele é isso? Não chega nem a ser um segundo. Eu acho que é milésimos que você pensa assim. Vai dar bosta. Aí você para. Eu acho que foi isso que passou na cabeça dele. Porque ele ia dar moqueta. Ele ia dar moqueta no TJ Warren. Se você olhar bem no replay. Ele dá aquela armada assim. Que é aquela hora que você quer arrebentar a cara. Agora eu vou arrebentar a cara desse desgraçado. Aí ele parou. Ele falou. Não vou fazer isso. E aí beleza. Aí começaram a bater boca. Bater boca. Bater boca. Bater boca. Depois. Mais pra frente. Butler faz uma falta de ataque. No TJ Warren. E aí ele sai. Batendo palma na cara do Jimmy Butler. Ele é ejetado do jogo. O TJ Warren. Aí ele vai pra um campo. O Butler vai pro outro. O TJ Warren fica mandando beijinho pra ele. Fica mandando beijinho. Fica mandando beijinho. E aí a galera alucinando. É. Briga. Porque é isso que a galera quer ver. A galera quer ver a discórdia no jogo. Beleza. Acabou o jogo. O Jimmy Butler deu uma coletiva. Falando que vai ser difícil mesmo. Porque ele é muito melhor que o TJ Warren. O TJ Warren não deve marcar ele. Se ele fosse o técnico do Pacers. Ele não colocaria o TJ Warren pra marcar o Jimmy Butler. Porque o Jimmy Butler é muito melhor que ele. Ele chamou o TJ Warren de lixo. Falou que ele tem dó do TJ Warren. Todas essas coisas. E aí pra completar. Ele foi lá. Me pegou o Instagram dele. Postou a foto do próximo jogo. Que se eu não me engano é dia 20 de março. Postou e falou. TJ Warren. Depois você tenta me marcar aqui nesse jogo. A gente se encontra lá. E marcou o TJ Warren no Instagram dele Carolina. Meu. Se eu falasse pra você hoje assim. Ó vai ter jogo Miami-Indiana no dia 20 de março. Você ia falar assim. Que? Não assiste o jogo. Não assiste. Agora. Todo mundo quer assistir esse jogo. Nossa. Eu quero. Vou colocar no meu calendário aqui. Não. Você pode colocar. Porque olha. Coloque aí no seu calendário. Eu não sei se vai ser televisionário desse jogo. Provavelmente não. Porque não é um jogo. Que se tivesse lá no dia Lakers e Denver. Eles vão colocar Lakers e Denver. Não vão colocar Miami-Indiana. Pode ser que depois dessa discussãozinha. Os caras mudem ali a ordem. E coloquem esse jogo. Se não passar. Vai lá pro League Pass. E assista. Porque vai ser muito louco esse jogo. E todo mundo quer ver. Eu vou pegar minha pipoca. Tô esperando. Olha. Essa semana aí. Foi uma semana de pipoca né. Foi. Curry News. Curry News. Que estava com saudade de Stephen Curry. Eu estava. E você também estava. Porque todos nós amamos Stephen Curry. Stephen Curry mora no nosso coração. No seu coração. No coração de todas as pessoas que estão neste mundo. Quem não conhece Stephen Curry. Já está com ele no coração. Por quê? Porque Curry está dentro de nós. Se você tem coração. Você tem Stephen Curry. Exatamente. E aí eu vou te falar uma coisa. Sabe por que Stephen Curry é lindo? Principalmente com os torcedores do Golden State. Porque ó. Ele está aqui ó já. Ah. Todo mundo vai falar assim. Ah. Vamos usar o Golden State. Porque o Golden State já está fora. O Golden State perdeu. Essa temporada do Golden State está um lixo. Nunca mais vai ser o mesmo. Stephen Curry está aqui ó. Só esperando. Fala assim. Não. Deixa todo mundo acreditar. E vamos pegar um pick legal. Não sei se vai ser pick 1. Porque tem as regras do draft hoje. Que não basta você ser o último. Se você estiver ali pelo menos entre os piores. Você tem a chance de ser pick 1. Temos aí o New Orleans Pelicans. Que foi o pick 1 na última temporada. E o Knicks que tancou lá. Não conseguiu porcaria nenhuma. Mentira. Não conseguiu sim. Mas não conseguiu pegar o Zion. Que era esse o objetivo deles. O Golden State contra a Milwaukee. Foi um jogo bom também esse jogo. O Golden State chegou a dar uma incomodada no Milwaukee. Eu comecei a cogitar que a gente ia ganhar no Milwaukee. Não deu certo. Milwaukee não tem como bater o Milwaukee. Ainda mais o Golden State do jeito que está. Mas aí o que é mais legal. Que pegaram uma leitura labial do Stephen Curry com o que? Com o Genesis Atetokounmpo. O grego. O MVP. O que está tentando dar um título para a Milwaukee. E aí ele manda para o Atetokounmpo. E olha para o Atetokounmpo falar. Vamos lá cara. Vamos fazer isso acontecer. A última vez que ele fez isso. Ele estava conversando com o Kevin Durant em Oklahoma. Pronto né. Na hora que fizeram essa leitura labial. Viralizou né. Não tem como. Viralizou. O Stephen Curry deu um depoimento. Falando que na verdade ele estava chamando ele para jogar online. Eu já vi desculpas piores. Mas pode ser que ele estava chamando mesmo. Porque o Stephen Curry curte um gamezinho. Atetokounmpo também é novo. Então ele curte jogar um videogame. Pode ser que ele chamou ele para fazer um timinho. E ele falou. Vamos. Gosto muito de você. Nesse seu time de Milwaukee. No videogame. E eu que tenho meu time do Golden State do videogame. Vem jogar no time do Golden State do videogame. Não mesmo do videogame. Ah. Eu não duvido nada que ele não está recrutando. Eu não sei. Eu não fiz essa lição de casa. Eu não sei qual que é o. Até quando vai o contrato do Atetokounmpo no Milwaukee. Mas. Se ele acabar. Se ele estiver no fim. Esta temporada. É meio louca essa história. Atetokounmpo. Para quem não se lembra. Agora eu vou dar uma informação diferenciada aqui. Atetokounmpo. Para quem não se lembra. Ele já disse que gosta muito de Stephen Curry. Já disse isso publicamente. Ele chamou o Stephen Curry ano passado. Para ser o cara do time dele. No All-Star Game. Então seja. Rola uma amizade. Aí as pessoas vieram perguntar. Será que o Atetokounmpo daria certo no Golden State? Amigo. Ah gente. Quem não dá certo no Golden State? Não. Aonde o Atetokounmpo não dá certo. Também. Tem as duas. Tem as duas. É a mesma coisa. Você me fala assim. Será que se jogar Lebron James e Atetokounmpo junto vai dar errado? Aonde? Carolina me explica aonde. Se jogar Lebron James, Kevin Durant e Atetokounmpo. Que só a mesma posição vai dar errado? Vai. Vai dar super errado. Pode ficar tranquilo. Vai dar muito errado essa combinação. Gente. O Atetokounmpo tá chegando. Eu acho que essa thumb é melhor que a outra. É difícil, hein? O Atetokounmpo do Golden State? Olha. Essa thumb aí que é muito clickbait. Faz tempo que a gente não faz um clickbait. O Atetokounmpo do Golden State! Vamos falar agora de classificação. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui o... Do lado do leste nada mudou. O Milwaukee continua líder. E o Milwaukee é líder geral, inclusive. Ele tem mais vitórias que o Los Angeles Lakers. Por motivos óbvios. Ah, mas o Milwaukee pode ser melhor que o Lakers. Pode ser melhor. Mas a conferência leste é muito mais fácil que a conferência oeste. E os times jogam mais vezes contra os times da própria conferência. Ou seja, o Lakers enfrenta adversários bem mais difíceis do que o Milwaukee. Miami vem em segundo. Miami tá ali ó, mandando benzaço. Boston, Toronto, Philadelphia, Indiana, Orlando e Brooklyn. O Brooklyn, depois de ter feito a contratação de Kyrie Irving e DeAndre Jordan e Kevin Durant, corre o risco de nem ir pro playoffs. É esse o nível. Tudo bem, Kevin Durant não está jogando. Kyrie Irving está lesionado. O que está jogando é o DeAndre Jordan. Sabe o que eu acho disso? Eu acho muito bem feito. É isso que eu acho. Tá, olha só o ódio no coração. O restante nós temos Hornets, Detroit, Bulls, Wizards, Cleveland, Knicks e Atlanta. Atlanta, tadinhos. Pior que eles? Não, não tem ninguém pior que eles. Eles são os piores. Lado oeste, Lakers, Denver. Olha só como pode. Denver manteve a sua hegemonia igual a temporada passada. Por quê? Ficou ali, está em segundo. O Golden State mudou. O Golden State caiu lá pra baixo. O Lakers subiu e o Denver continua intacto. Clippers, Houston, Utah Jazz, Dallas. Que todo mundo achava que Dallas poderia ficar fora dos playoffs. Mas olha o Dallas aí. E o Dallas é capaz que leve ainda uma posição ali entre os quatro primeiros. O Clahoma, que melhorou muito. Todo mundo achou que depois que o Westbrook saiu, chegou o Chris Paul. Não ia vingar nada. Pelo contrário. Está indo para os playoffs. Spurs, Spurs e aí vem uma briga boa. Do oitavo até o décimo... Dá até pra falar até o décimo quarto. Só não dá pra ter o décimo quinto. Porque o décimo quinto é o Golden State. O Golden State está ali só com nove vitórias e só Jesus salva ali. Mas do oitavo até o décimo quarto, a gente tem Spurs, Memphis, Portland, Minnesota, Sacramento, Phoenix e Pelicans. Com uma diferença aí de três vitórias. Se a gente for colocar do oitavo ao décimo segundo, é uma diferença só de uma vitória. Ou seja, a briga vai ser boa aí pra essa última vaga dos playoffs. E eu só queria pontuar que depois que o Carmelo foi pra Portland, Portland está fora dos playoffs. Duas coisas pra falar legal do All-Star. Saiu a parcial dos votos do All-Star Game. Se você quer ir lá votar, entra no site do NBA e vota lá nos jogadores que você gosta. Muta o seu timinho maravilhoso. E se você quiser ter um conteúdo especial aí do All-Star Game em Chicago, acho pessoas que levem a gente pra Chicago, porque estamos interessados nisso. Mas o que é muito legal é que Derrick Rose ainda não está confirmado, mas parece que ele vai participar dos desafios de habilidades. Fiquei muito feliz com isso, porque gosto muito de Derrick Rose. E nessa parcial surgiram dois nomes interessantes. Pacofol, do Boston Celtics, que mal joga. E a galera gosta tanto dele em Boston, que colocou ele no... Ele está lá no top 10. Que balsam é meio ruim, né? E o Caruso, do Lakers. É muito louco isso, porque está o Caruso e está o Takofol no meio da galera ali. Então, tipo, tem uns caras que mereciam estar lá, mas não. Está Takofol e o Caruso. É muito legal eu ver um vídeo desses dias que o Brad Stevens estava lá encostadinho no banco. E aí, a torcida do Boston começou a gritar. Takofol, Takofol, Takofol. Ele mandou assim, tipo, falei mais alto, falei mais alto. Aí na hora que a torcida começou a gritar mais alto, ele gatou e chamou o Takofol pra entrar. O Takofol entrou, a galera ficou maluca, porque a galera ama ele, porque ele é gigantão. Porque o nome dele tem Taco. Eu acho que é porque o nome dele tem Taco. Aí fica legal. Então, assim, há um amor por Takofol. Nós amamos o Takofol e nós amamos também o Caruso. Eles estão lá nas parciais. Mas, provavelmente, eles não vão para o All-Star Games. Quem votou nele vai ficar frustrado, porque existe uma regra, que não é só o voto popular que leva o jogador para o All-Star Games. Se eu não me engano, posso estar falando aqui um número errado. Não vou nem falar, pra não dar erro. Mas tem uma porcentagem de voto popular e tem uma porcentagem também dos atletas. E, se eu não me engano, da mídia também e dos técnicos. Então, ou seja, eles fazem um bolo geral disso. Faz uma matemática, soma tudo, divide. E aí, os melhores vão. Tanto que existe uma grande treta que, na temporada passada, o Luca Dante estava entre o voto popular. Na nossa opinião, que nós, que somos pouco clubistas de Luca Dante, ele merecia ir e ele não foi. Mas, zoeiras à parte, o Dante merecia a temporada passada e ele não foi. E isso existe muito porque tem a regra americana, que se você não é americano, você está um pouco ferrado. É uma regra boa americana. É, é uma regra boa americana. Ou nasce americano ou você está ferrado. Aparece aí, Carol. Oi, gente. Você vem indo para o sofá. O Joanes está me ligando. O Joanes está chegando. E aí, tudo bem? Você está no rodada. Eu estou no rodada. Tá. Eu estou no rodada, Guilherme. Você está no... Pera aí, mostra ele aí, puxa-zeiros. Calma aí que eu tenho que fazer um negócio da hora aqui. Aê, olha só. Nossa, mas não está no reflexo do... Aê, aê, aê. Tudo bem? Estamos chamando o Guilherme ao mesmo tempo. É, estamos chamando o Gui. O Gui não atende a gente. E aí, tudo bem? Fala um oi aí. Fala um oi para os chua-zeiros. E aí, chua-zeiros, tudo bem? Aqui é o Marilene. Um oi para vocês. Estão com saudade de mim? Joanes, fala a sua altura. E qual é o nome do aplicativo que você usa? O aplicativo que se chama Homecourt. Ele não funciona para o Android, tá? Ai, e se você não consegue fazer o login, o problema é seu. Foda-se, entendeu? Não, eu estou puto, sabe por quê? Porque eu tenho o iPad. O meu celular é Samsung, como está na tela. Baixei ele no iPad. Fiquei mó felizão. Falei, nossa, eu vou usar ele agora pra caramba. Aí não roda, porque o iPad é antigo. Ah, então tá. Ele diz lá no site que só funciona a partir do... Eu não sinto o iPad, mas o telefone funciona só a partir do iPhone 6S. Evolucionário, na minha opinião. Muito louco, né? É, ele é muito interessante. E eu vou falar pra você que eu não uso um terço do que ele faz, né? É que é um videogame humano. Aquilo, no final das contas, vira um videogame humano. É, é muito louco. Você, você... Só que aí falta, falta, falta tempo e falta gás pra fazer tudo que ele manda lá. É bastante coisa, eu vi. Sabe o que você podia usar mais, Jones? Não, eu não sei. O meu coração. Ah... Olha, eu tô de vermelho agora, eu vou ficar vermelho também. Jones, é isso. Não vamos atrapalhar o seu dia de trabalho. A rodada já tá bem extenso. Se a gente só queria falar com alguém, porque a Gabriela nos abandonou. E a gente sabe que você não nos abandona. Jamais. Inclusive, eu vou falar pra esse pessoal do rodada e ficar bem esperto aí. Marilene. Uma coisa bem legal, hein? Ih... Senti, hein? O que aconteceu? Não entendi. Senti, hein? Vai rolar uma ressuscitação aí. Não posso falar mais. Não posso falar mais. É uma coisa que eu tenho pensado muito tempo. Vai acontecer daqui aos dias, mano. Eu já sei, ele já me contou, já. Você já contou pro Bruno e não me contou? Eu vou deprar absolutamente ninguém nessa vida. Nem pra Kelly? Ninguém, ninguém. Nem a Kelly, ninguém. Contou pra mim. Ele sem querer, ele me contou. O recado que eu tenho que dar é pra esse canal aí. É pro canal, não é pra ninguém. É pro canal? Meu Deus, é pra gente o Reunição. Pra gente por quê? Ixi. Nossa, eu tô nervosa agora. Se inscreva no meu canal, mesmo que ele tá parado, tá? Ele tá lá. E eu acho que a surpresa é válida se você for pra lá, você vai acompanhar. Olha, vixe, tem mais spoilers. E se não, um beijo pros meus chozeiros amados. E principalmente pra vocês dois aí que moram no meu coração. Ah, a gente te ama muito, Jones. Um beijo, povo. Chozeiro, se inscrevam no canal, é nóis. Se inscrevam nas nossas redes sociais. Manda um beijo pra Gabi lá. Fala que vocês estão com saudade. Dá boa sorte pra corrida que ela gosta. E é nóis. Um beijo. Um beijo.